Olha só, bom, nós temos muitos assuntos para debater. É claro que a gente vai ter em algum momento que falar do Grêmio, mas nesse momento o foco é do Internacional, que está entre os quatro da América. Mas agora eu preciso passar a palavra para o senhor Tá Acontecendo. Fabiano Baldasso. Tá. Tá acontecendo. Muito. Gurizada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode até ser que o Inter não venha conquistar o título da Libertadores da América. Mas eu tenho convicção em dizer para vocês que o Inter está pronto para conquistar esse título da Libertadores da América. E eu passo aqui para vocês alguns pontos importantes da reflexão, e é racional, não é clubista, tá? Do porquê o Internacional é um dos grandes candidatos a esse título. Em primeiro lugar, e talvez seja a coisa mais importante, ao contrário dos outros times que estão lá, e não sei se vocês se deram conta disso. Tu pega o Palmeiras, grande time de futebol, né? Mas até está em decadência em relação aos últimos dois anos. Está jogando menos, perdeu agora o Dudu por um tempo, né? Não tem para onde crescer. Tu pega o Fluminense, belo time, provável adversário do Inter. Ó, joga bonito o treinador que faz um jogo jogado e tal, mas já atingiu o seu teto. Já se sabe onde ele pode ir, e ele já foi. Ele é bom, mas é ali que ele vai. O Inter está em crescimento. O Internacional não atingiu o seu teto. O Inter está em evolução. O treinador que assumiu o Inter assumiu a 11 dias de distância do jogo contra o River Plate. O Inter, a cada jogo, apresenta evoluções técnicas, táticas, psicológicas, físicas. O Inter está crescendo. O único que tem campo para crescer ainda, entre todos que restaram na Libertadores, é o Internacional. Mas é mais do que isso. O Inter está jogando um futebol qualificado, agregado à competitividade. Eu chamei esse time de bunda mole faz um mês. Faz um mês que eu chamei esse time de bunda mole. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aconteceu o Cudê, aconteceu o Rocher, aconteceu o Arangues, aconteceu o Valência. Mais uma, dizem que o time que vai ser campeão, ele tem que ter o melhor goleiro e o melhor centroavante. Me dá a taça agora. Me dá a taça agora. Eu tenho o melhor goleiro da América e o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. O melhor centroavante em atividade dentro do futebol brasileiro é Ener Valência. O Inter, neste momento, agrega tudo que um time campeão precisa agregar. Por isso, com toda a segurança do mundo, eu digo para todos vocês que estão assistindo neste momento. Está acontecendo. JB, eu quero te ouvir. Olha, Meneghete, o Internacional, para mim, ele está passando fases. Ele está evoluindo e mostrando força para nós aqui do programa, para a sua torcida. Porque não vamos... O Meneghete fez um depoimento lindo, eu fiquei comovido, fiquei tocado. Mas não foi só o Meneghete que se equivocou, um monte de gente se equivocou. E não há nenhum problema, o presidente do Inter se equivocou lá atrás, está acertando agora. Há vários torcedores que estavam vaiando no Beira Rio, hoje estão aplaudindo porque as coisas mudaram e faz parte. E o Inter está dando demonstrações de que, de fato, está diferente. Começa quando pega um River Plate e, vamos lá, não ia passar com o Mano Menezes. O Mano Menezes não fazia um trabalho que indicasse uma mudança radical. E o Inter pega um River Plate e a gente diz assim, tá, beleza, 90 mil lá na Argentina, esquece, não tem como. Voltou vivo. Passa nos pênaltis e joga mais. Primeiro mostrou bola contra o River aqui. Depois passa nos pênaltis dizendo, não, o mental psicológico está em dia. Vai para a altitude e o time vai bem na altitude. Tem preparo físico. Aí vem para cá e todo mundo assim. Para a jornada era o Ribeiro dizendo, é, talvez tenha salto alto, tem que cuidar com salto alto. Não teve salto alto. O Inter está dando demonstrações de que vários componentes de um time que vai brigar por títulos ou até que pode ser campeão estão sendo demonstrados. No jogo de ontem, o Gumalo, zagueiro, Kudê Bota e o Baldassio dizia, o Kudê tem crédito com a torcida, ele ganhou mais um crédito ontem. O Gumalo, zagueiro foi bem. Mas para mim o Johnny foi muito bom. Na verdade o meu ranking seria Ener Valência. O cara fez quatro gols na noite. Dois valeram, beleza e tal. Ele foi goleador. Resolveu a parada. Ener Valência, Wanderson, jogando até mais centralizado. Eu estava do lado do TJ ontem no jogo. Eu dizia, olha ele centralizado e tal e partindo em velocidade. Wanderson e Johnny. Mas tem destaque para o Aranques. Tem destaque para o Alan Patrick, que está quase como um meio atacante. Ele está em uma função mais ilha, ele está super bem. E aí lá atrás o Rochê, a gente nem falou do Rochê, mas ele pegou um pênalti. Então assim, o Inter tem vários destaques positivos. Quem é que é o responsável por muita gente jogando bem? Eduardo Kudê. Daniel Oliveira. É, tu sabe a minha posição. Eu falei inclusive quando eu não participava aqui do programa para o Baldassio que a linha de pensamento era a mesma. O Internacional antes não ia a lugar algum. Principalmente pelo nível de contratação. E aí não é menosprezar os jogadores, mas a exigência do momento. O Inter buscou jogadores do Atletique, do Atlético Goianiense, quando ele precisava de jogadores com estofo. E foi só isso acontecer que a coisa melhorou. E aí o jogador que estava mais ou menos virou bom. Em cima também do trabalho do treinador, é verdade. Mas o Inter era o exército de homens só. Era só o Alan Patrick. Tanto que o Alan Patrick, quando não jogava, o Inter tinha inúmeras dificuldades para criar. Qual é a grande virtude do Internacional em cima do que aconteceu? E essa linha do JB é interessante porque eu defendi isso ao longo da semana. Ontem o Inter espantou o último fantasma. O último fantasma. O que vier a acontecer agora é do jogo. Você vai pegar um bom time na semifinal, vai pegar um bom time na decisão. Mas a grande virtude do Internacional, além do fortalecimento no aspecto psicológico, é a postura dentro de campo. O Inter atacou os 90 minutos. O Inter teve o placar, a classificação assegurada e até com muita gente dizendo que estava se criando festa. Muita gente não. Tinha uma pessoa que dizia que o Inter estava criando uma festa. Olha, vai se complicar. O Internacional teve postura nos 90 minutos e essa é a grande virtude do time. Ô Ribeiro Neto, imagina a tua dificuldade no programa hoje, tá? Não pelo teu laço clubístico, não é isso. Imagina a tua dificuldade, porque tu tem dificuldade para elogiar. Tu sabe disso, né? Tu tem essa dificuldade. E eu tenho que te passar a bola agora e tu vem. O debate. Bom, em primeiro lugar, as narrativas aqui são construídas. Isso é muito moderno, né? Mas isso também é muito antigo, né? Mentiras ditas muitas vezes se tornam a verdade, né? E perigosas às vezes. É só quem conhece um pouco de história sabe do que eu estou falando. Então, isso aí que vocês construíram aqui, de que eu falei que estava a festa aqui, uma baita de uma mentira, uma intriga, alguma coisa de maus caracteres. Mas está tudo bem. Não tem problema. Não, mas isso aqui eu que vou falar. O que importa é o Inter. Mas não interessa. Eu respeitei. Tu falou 10 minutos e eu não te cortei. O que importa é o Inter. Não. Eu estou falando de Internacional. Então, assim, ó. Para mim, o grande trunfo do Inter ontem foi a sua naturalidade. E a sua estratégia. Porque vocês observaram por que o Hugo Malu, que tem baixa estatura, não sofreu, ou o sistema defensivo não sofreu com a bola aérea do Bolívar? Não foi? Porque o sistema defensivo estava bem posicionado? Porque eles têm uma impulsão? Não. É porque o Inter matou a bola na origem. Isso é estratégia. Isso é treino. O Internacional ontem não teve tantas finalizações, especialmente no primeiro tempo, como tem sempre. Quando propõe jogo, quando joga no Beira-Rio. Por quê? Porque o Internacional não é que tenha assentado no resultado. O Inter administrou com inteligência... Está errado, Guilherme. Deixa eu só terminar. Está errado. O Internacional só foi quando houve espaço. Ele construiu. E eu me lembro de uma posição do CUD aos 15 minutos do primeiro tempo. E a gente que está no campo tem essa vantagem, observa o todo. Ele estava preocupado e pediu calma para o seu time, que naquele momento estava acelerando um pouco o jogo. E ele disse, não, desacelera, só vai na boa. E foi isso que o Inter fez. Ô Ribeiro, eu queria discordar de ti amavelmente, sobre a questão do jogo propriamente dito. E o que mais me encantou foi o que o Daniel falou. É que o Internacional não sentou em cima do regulamento. O Wanderson deu uma entrevista, que as redes sociais do Internacional distribuíram no começo da semana, que eu achei muito interessante e se comprovou isso em campo. O Internacional entrou, e o Baldato falou isso ontem aqui, ou anteontem, que o Internacional entrou sentado no regulamento. O Internacional jogou para ganhar, para matar o jogo, para não correr risco. E aí, Ribeiro, o jogo começa, você não faz o gol com o Ener Valência, linda jogada do Wanderson, com coragem, tomou a desão certa, tomada da desão do Wanderson foi certa, eu esperava que ele fosse chutar a bola e ele pifou e deu assistência para o Ener Valência. Aí o jogo fica um pouco violento. O árbitro uruguaio, que é um bom árbitro, o Oisovic, foi conivente com a violência. Foi conivente com a violência. A gente tem que falar isso. O lance no mercado é para cartão, a falta na Lula Patrick é para cartão. Não sei se para vermelho. Ele foi conivente, o jogo ficou tenso. E aí, a partir dos 30 minutos, o Inter volta ao jogo, Ribeiro. O Inter tem três chances em cinco, seis minutos. Uma com o Maurício no lançamento do Aranques, que ele chega a driblar o goleiro, mas não consegue a conclusão. Outra com o próprio Maurício, que chutou fraco dentro da área. E outra com o Ener Valência, que prensou com o zagueiro e ia marcar o segundo gol. Então, o Internacional não sentou em cima do resultado. Aí depois veio aquela pataquada lá do Gás Pimenta. Aí o primeiro tempo foi conturbado no seu final. Então, Baldasso, na minha opinião, um grande elogio ao Inter de Cudê é a estratégia. Ele sabe como jogar no Monumental. E sabe que jogar no Monumental é diferente de jogar na altitude. E é diferente de jogar no Beira-Rio. O que faz a diferença, embora em qualquer grande ideia que se tenha na vida, os executores fazem ela funcionar, e no caso, estes são os jogadores do Internacional, sem a ideia não se tem nada. É por isso que eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, e é a nossa tendência, afinal de contas, somos apaixonados por futebol, e as grandes estrelas são os jogadores. Nós temos hoje em campo no Internacional, jogadores que estão num momento técnico maravilhoso. é o Valencia, o Wanderson, que está se entregando taticamente também, o Rocher, o Mercado, que cresceu, o Dione, que está jogando muito. Todos estes estão estrelando e tendem a nos chamar mais atenção, porque são as estrelas do futebol. Mas eles são executores. Executores. A ideia, ela vem de uma pessoa só. O grande protagonista da virada de tudo que está acontecendo no Internacional. Alguém que eu não queria de volta no Inter, alguém que eu fui contra quando foi trazido de volta, e alguém que sim, quando chegou, eu achei que não daria certo. E digo aqui, o grande protagonista de tudo de positivo, desta virada do Internacional, é Eduardo Cudê. O estrategista Eduardo Cudê. O homem que teve a ideia, o homem que estabeleceu estratégias específicas para cada jogo, e conseguiu fazer com que os jogadores se tornassem executores, exímios executores dessas estratégias. Cudê é o nome de tudo que está acontecendo no Inter. JB. Assim, verdade, ponto, nova linha. Eu quero citar da direção. Eu não sou daqueles malas, porque agora em rede social sempre vai ter os caras malas. Eu sou mala, mas não esse tipo de mala. Ah, tá. É uma outra espécie. Exatamente. Aqueles malas que ficam assim. Ah, porque se criou, por exemplo, torcedores de rede social, que era o seguinte, o Mano versus o presidente Alessandro Barcelos. Como se fosse a turma que defende o Mano e a turma que defende o presidente. Não, foi o presidente que contratou o Mano, foi o presidente que renovou com o Mano, foi o presidente que segurou o Mano quando todo o conselho dele queria a demissão, e foi o presidente que quando o Corinthians veio aqui querendo o Mano, ele não só não liberou, como deu aumento salarial para o Mano Menezes. Então, assim, é ele. É ele que assina a contratação do Baralhas, é ele que assina a contratação do Gia Dias. Só que aí vem a questão. A direção erra e acerta como todo mundo. E a direção, Baldasso, ela acertou, porque o futebol se faz também com os jogadores. Eu acho improvável que o Cudê estivesse tendo esse rendimento, por exemplo, com o Baralhas. Eu acho improvável que o Cudê estivesse tendo esse rendimento, por exemplo, com o respeito máximo ao profissional, o cara do bem e tal, mas com o Gia Dias. Ou com o próprio Luiz Adriano. Você atrapalha, se você vai ter o Luiz Adriano pela fase que ele está, eu não imagino que ele faria os gols que o Ener Valencia fez. Pela fase que ele está. Então, assim, é jogador. E aí o presidente vai lá e diz assim, não, eu não vou só trocar o técnico. Eu vou contratar o Rocher. Ele começou a negociação quando o Inter jogou lá no Uruguai, que ele foi na reunião da Comebol, encontrou o cara, o diretor do Uruguai, perguntou para ele se tinha chance. O cara sinalizou positivamente. Ele já, naquele final de semana, naquele meio de semana, começou a negociação. Bruno Henrique. O Arandes já tinha assinado um pré-contrato. O Inter fez um esforço danado para ele vir antes. pagou o salário dele por quase três meses para ele se recuperar aqui no Beira Rio, para ter uma adaptação. E o plano deu certo. O Inter traz um Ener Valencia, que é um cara que fez todo um trabalho para conseguir pagar um milhão e meio de salário para ele, para ter um parceiro, uma parceira que paga um percentual do salário do jogador. Então, assim, o Inter erra e acerta, como todo mundo, mas os recentes acertos de, primeiro, a direção contratar um bom técnico e grandes jogadores, está dando resultado. Porque é esse trio aí que está levando o Inter para a final. O resultado é fantástico. Por isso que eu digo que não se exclui o resultado do futebol. O que se viu foi uma sucessão de erros. O Internacional foi para o ano da Libertadores da América. E o Internacional, até também entendo que teve a situação do Arangues, do Valencia, mas o Inter se preparou durante a competição. O Inter não se preparou no início da temporada. E o resultado faz com que hoje isso seja desconsiderado. Por quê? Porque pode dar certo. O Inter pode ser campeão, mesmo tendo se preparado de uma forma que eu considerei equivocada no início da temporada. Mas é que teve a sucessão de erros e a sucessão de acertos depois. Não, tudo bem. É que tem os dois lados da moeda. Se não, parece que só teve acerto dentro do Internacional. Mas eu acabei de falar aqui, foi o presidente que... E não foi isso que se viu. E talvez até o cenário político dentro do Internacional tenha contribuído para isso. Quando o Inter errou no primeiro semestre, a direção foi reiterada, às vezes criticada aqui nesse espaço. E agora está dando certo assim que elogia. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Não, mas eu quero fazer essa consideração mesmo nesse momento.